Esse é um collab do Viver Junto com o BlogAlto. Roda a vinheta! Oi pessoal, eu estou aqui no Velocità e eu vou andar no trecho de uma pista de rali com o campeão Guigui Spinelli, que já correu no Paris da Carre, campeão do Rali dos Sertões e vai ser num carro parecido com esse aqui, picape parecido com essa. Eu já estou de macacão, no modelito mais básico da Sadia, para entrar no carro e participar disso que vai ser super divertido, vai ser uma verdadeira aventura para mim. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, para aproveitar para se inscrever agora. Corre, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações. Partiu, diversão! Podemos ir, vida! Estou te ouvindo. A gente vai fazer primeiro um trecho de deslocamento e depois a gente entra na pista. Deslocamento e depois a gente vai fazer o nosso trecho de deslocamento. Deslocamento e depois a gente vai fazer o nosso trecho de deslocamento. Deslocamento e depois a gente vai fazer o nosso trecho de deslocamento. Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí, curtiu o vídeo? Se curtiu, deixa um joinha aí embaixo Que isso ajuda no crescimento do canal Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou responder Se ainda não se inscreveu Aproveita para se inscrever agora Clica no sininho para receber as notificações Eu adorei, foi uma experiência Incrível, o que eu faria de novo? Vem ver junto com a gente, vem Se ficar com alguma dúvida Tá caindo aqui Tá caindo Tá caindo Tá vendo que eu tô com roupa por dentro Vamos lá Vamos de novo Volta Volta Tenisse querendo ficar nua Tchau